A CIDADE NO BRASIL Estou com um problema. É com a Max. A garota. O que foi? Bom, ela está querendo se envolver mais. Eu sabia que isso ia acontecer e você não vai me convencer. Será que dá para relaxar? Eu sinto da mesma forma que você desta vez. Ela tem me ajudado muito. Como vou dizer não? Eu vou te ensinar a lidar com as mulheres. Aham, estou entendendo. Só um minuto. Parece o Donnie Grasso. Quem? Um garoto do colégio. Ele fugiu semana passada. Mas parece que não foi muito longe. Aí, devolve a bolsa. Não combina com seus sapatos. Se afaste de mim! Não faz isso. Sou mais forte que você. Ah, é segura, louco. Ah! 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 Foi tudo o que eu pude fazer. O Batman estava no meu pé. Por favor, me conecte só um pouquinho. Prometo que depois eu trago mais. Sim, Donnie, eu sei. Agora vai. Seus fãs estão esperando.